Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar comprinhas que eu fiz nas perfumarias aí de São Paulo Nesses rolês que eu sei que vocês amam, já apliquei unhas postiças pra possivelmente pintar as unhas com alguns desses esmaltes Mas, né, vocês sabem, esses esmaltes, gente, são maravilhosos, que eu comprei, eu quero mostrar todos pra vocês Tem muito esmalte lindo, em cada perfumaria que eu fui passando eu fui levando alguma coisa E como nessas férias eu fui em muitas perfumarias diferentes, eu trouxe muitos esmaltes Mas antes eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no meu canal, se você não é inscrito, é inscrita E bora pra ver essas comprinhas maravilhosas Eu vou começar mostrando, gente, as comprinhas que eu fiz na Sumire, aqui da Zona Norte, de São Paulo Eu fui numa perfumaria super charmosa, eu sei que vocês amaram esse vídeo E eu mostrei uma perfumaria linda, cheia de plantas na frente, é aquela E aí, gente, vou deixar o link também pra vocês dos vídeos, tá? Onde eu fiz essas comprinhas das perfumarias, onde eu fiz essas comprinhas, eu vou deixar o link dos vídeos, tá bom? E aí eu fui na perfumaria Sumire e levei dois exemplares apenas Eu sei que vocês ficam me tentando aí nos comentários e falando assim Simone, compra mais! Olha, se eu fosse você, eu tinha levado a coleção tal, gente Eu fico assim, meu Deus, o que é que eu vá à falência, né? Não dá pra levar tudo, gente, infelizmente eu queria comprar tudo também Se eu também não consigo usar, né? Mas aí, gente, eu comprei esse aqui, ó Da coleção Tonos Andes, da Top Beauty É uma coleção antiga, mas a validade desse esmalte tá legal Tá pra 2026 Olha que esmalte lindo Ele é um esmalte lilás, cheio, cheio de glitter dourado, olha Que luxo! É lindo! Então, assim como vocês pediram, eu vou testar esse esmalte lindo na minha unha pra vocês, tá? Vou deixar ele aqui, ó E aí, gente Eu também comprei Porque isso aqui é raridade, tá? Eu já não vi mais em lugar nenhum esse esmalte E eu tava doida por ele, mas quando eu vi lá na Sumire e só tinha um Peguei pra mim e falei Esse é meu E aí, gente, eu encontrei a linha Premium E eu tô percebendo que tá começando a chegar nas perfumarias daqui de São Paulo A linha Premium da Hits Então, acho que a Hits tá postando agora em vendas presenciais Não somente online dessas linhas, né? E aí, gente, só falta um pra eu completar a minha coleção E eu já encomendei o último Que é o Ossipte da coleção E quando eu tiver com a coleção completa, eu vou resenhar pra vocês, tá? Então, eu tenho esse daqui que é o Seleno agora Que faltava pra concluir aí minha coleção O Seleno e o Ossipte Agora só falta o Ossipte que tá pra chegar, tá bom? Olha que lindo, hein? E aí, gente, eu também encomendei numa perfumaria Que eu gravei vídeo pra vocês O Ossipte Tá? Depois eu falo pra vocês tudo isso quando chegar O da Ana Hickman eu comprei no Ikezaki Do bairro da Liberdade, aqui em São Paulo Que eu fiz também um vídeo E vocês gostaram muito Eu comprei o Pink Lemonade da coleção Happy Summer Foi o primeiro lugar que eu vi essa coleção Então, eu já me apaixonei por esse rosa Aliás, eu me apaixonei pela coleção toda Mas, gente, eu tô tentando me controlar Eu só vou comprar a coleção inteira daqueles esmaltes Que eu realmente for resenhar Como eu não vou resenhar essa coleção Eu comprei só o que eu gostei muito, muito, muito Porque senão eu levaria a coleção toda Só que agora, gente, vai chegar uma sacola aqui Cheia de esmaltes Preparem o coração, meninas e meninos Ladies and gentlemen Preparem os seus coraçõezinhos, gente Vocês acham que eu sou engraçada? Eu vejo os comentários de vocês Vocês não viram nada Eu só é doida mesmo que eu fico louca Na hora que eu abro essa sacola aqui Eu endóido, gente Ai, que coisa linda Meu Deus, tem muita coisa linda aqui Vou contar pra vocês de um rolê de perfumaria Fui na perfumaria Goia Gente, ó Eles têm sacolinha personalizada, tá? É reciclável, ó Mas é da Goia Perfumaria, tá vendo aqui, gente? Ó, tá? Goia Perfumaria Aqui Ó Deixa eu apertar minha unha Que ela tá querendo descolar É porque é adesivo, né? Escola fácil, viu, gente? É mais pra gravar os vídeos mesmo Que eu uso Ou pra dar uma saída Saiu, voltou pra casa Ah, essa daqui tá com pontinha também Tenho que tirar, né? Bom, mas já faço isso Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês As minhas comprinhas da Goia Tudo que eu comprei lá Gente, eu tô preparando um outro vídeo pra vocês E nesse outro vídeo Com certeza Quem pediu beijinho Pra eu mandar beijinho Eu vou mandar, tá bom? E aquelas pessoas que eu fiquei devendo beijinho Lá no outro vídeo Tá bom? Meninas e meninos Quem quiser beijinho aí No vídeo Pede pra mim Que eu coloco sim aqui, tá? Bom Acho que tem um algodão solto aqui É porque eu dei uma mexida nas coisas aqui ontem E eu acabei deixando um algodão Foi mal Vou mostrar aqui pra vocês Gente, comprei maquiagem Deixa eu mostrar a maquiagem antes dos esmaltes Já rasguei o saquinho do esmalte Ai, que paiaçada Cadê a maquiagem? Eu comprei maquiagem e quero achar Não tô achando Bom, vou mostrar o que eu for encontrando aqui dentro do saco Caiu? Cadê? Tem mais um lápis? A louca Gente, comprei esse lápis à prova d'água aqui Que é o Ruby Kisses Da Ruby Rose À prova d'água Tá? Ele tem um esfumador, ó E eu amo lápis verde pro olho Vocês sabem disso Quem me acompanha Porque eu sempre compro E ele Nossa, ele Tem um risco muito Deixa eu pôr aqui, ó Porque depois eu escondo Se não Quem pegar meu vídeo mais pra frente Vai falar Que essa mulher tá com a mão riscada Olha, gente Ó Tá vendo que ele Vamos esfumar pra ver? Ele já é bem denso mesmo pra fazer Eu não gostei não do esfumado Fica muito sem graça Não, não curti Não vou usar esse esfumador Vou usar só o lápis mesmo Ele é a prova d'água Ficou horroroso com o esfumador Não gostei não Bom É isso Se eu achar outra maquiagem boa Se eu não achar também Ele deve tá dentro da minha caixa de maquiagem Só se for Mas bem, né Eu comprei também tênis pé Tava um precinho bom lá Esse pra mulher Comprei algodão Que eu tenho mania de algodão, gente Eu não sei mais onde enfiar algodão na minha casa Comprei esse aqui Cheguei e vi que eu tinha um monte de algodão Mas eu tenho tanto algodão Tanto Que eu acho que eu tenho algodão por uns dois anos Eu não vou precisar comprar algodão Eu juro pra vocês Aí comprei também lá Que eu achei baratinho, ó Esse aqui, R$1,99 Pra testar esmalte também, gente Já vamos deslacrar esse mostruário Porque a gente já vai testar esmalte aqui também, viu? Esse aqui vai ficar pros testes de esmalte E aqui, gente Vou tirar o saquinho de esmalte pra cá Vou tirar esses esmaltes aqui pra mostrar E vou procurar esse bendito delineador Porque ele não tá aqui Ele tem que tá em outro lugar Eu acho que eu já tirei daqui e esqueci Deve ser isso Bom Aqui, gente Eu comprei Deixa eu arrastar pra cá as comprinhas Deixa eu ver se o delineador... Ah, o delineador tá aqui? Não, não tá Ai, que raiva Não tá aqui Eu queria mostrar pra vocês, gente O delineador que eu comprei é tão bonito Ele é azul, tá? Ele é um delineador muito lindo Azul da RK Bom, e eu paguei um preço maravilhoso Porque eu comprei um delineador da RK Verde Numa outra perfumaria No Ikezaki uma vez Eu paguei R$25 E eu vi que na maioria das perfumarias Era R$25 E lá na Goia Eu paguei Apenas R$10,50 Por isso que eu queria mostrar o delineador Mas ele não tá aqui Porque eu já tirei Bom, esse aqui foi o esmalte que eu comprei Da New Glitter, da Cora Esse é o Noite Estrelada Olha que esmalte lindo O carnaval tá chegando, minha gente Olha as ideias pro carnaval Lindo, lindo, lindo Aplausos pra esse lindo Gente, eu vou aplaudir Vou aplaudir Ele é lindo Esses esmaltes da Cora, gente Gente, vão nessa coleção Se joguem Que eles são maravilhosos Maravilhosos, maravilhosos Bom, olha esse daqui Esse eu já passei no pé Eu não aguentei Ele é lindo demais Eu passei no meu pé Porque eu amo vermelho no pé E como meu pé já tava com esmalte vermelho Eu fui lá e passei esse por cima Ficou lindo Olha esse glitter cheio Esse glitter vermelho Com glitter furta cor É o rubi radiante Maravilhoso Esses esmaltes tem 9ml Será que eles são free? Eu acho que não, tá? Cora acho que não é hipoalergênico não, tá, gente? Esse aqui é um glitter bem fininho Bem fininho Bem delicado E bem lindo Já testei ele também Tá? Esse daqui é o glow É, ele é tipo um brilho glow verde Com holográfico, tá? Ele é muito bonito mesmo Show, né, gente? Parece um céu estrelado Só não é mais céu Porque ele é verde Aí tem esse azul lindo Eu peguei as cores que eu mais gostei, gente Lá tinha a coleção completa Da New Glitter Eu fiquei quase louca Mas eu levei aqueles que eu realmente desejava muito Que é esse daqui Que é o Blue Shine Também maravilhoso Olha os filetinhos dele Azuis Vocês entendem? Isso aqui forma um glitter Esse filetinho na unha nem aparece muito, tá? Porque você tem que passar ele Pra formar uma camada Grossa que fique assim, ó O esmalte na unha, tá? Ou usar uma cor de fundo Que eu acho que é melhor, tá? Aí eu peguei o preto também Com brilho prata Que é o Galáxia Que é glitter preto e prata Olha, gente Numa proporção Eu posso pegar esmalte glitter preto Esmalte glitter prata Misturar na minha unha E falar que eu passei um esmalte assim Mas é que esse daqui Você entende que ele vem na proporção de prata e de preto Numa quantidade perfeita? Ele é maravilhoso Aí eu comprei também Da... Da... Aquele que eu tava querendo Que eu não levei lá na perfumaria Gloss Que era um verde acidentado Que eu falei que eu lembrei muito do meu filho E que eu acho que é uma cor que ele ia gostar bastante Ele não se empolgou muito não, viu? Quando eu mostrei essa cor pra ele Ele achou bonito, mas não se empolgou muito Que é o Praia Secreta Mas eu acho que ele super combina Dá pra usar com esse glitterzinho verde também Vou tentar fazer alguma combinação Tem esse também O Ultimate Glitter da Top Beauty Coleção Ultimate Glitter O Glow Up Eu não tenho nenhum esmalte dessa coleção Agora eu tenho esse E vou comprar outros Através de outro caminho Porque eu não tô achando esses esmaltes Eu vou tentar dar um jeito De encontrar alguns da Top Beauty Esse Top Glitter Ultimate Glitter, perdão Que... Tá muito difícil de achar esses esmaltes, tá? E... Eles são lindos Olha o brilho Gente, vocês não tão vendo isso pessoalmente? Ó... No vídeo é maravilhoso Mas pessoalmente... É lindo demais na unha Esse esmalte é muito lindo Aí eu também comprei Esse esmalte aqui, ó Top Glitter Tá? É uma coleção nova da Top Beauty E aí, gente Eu comprei também Esse aqui Que é o azul estrelado Tá mais barato na Goia Do que no Ikezaki Então eu comprei na Goia Meninas, muito obrigado Novamente eu agradeço É graças a vocês Que eu fui parar lá na Goia Porque vocês começaram a falar pra mim Uma falou pra mim Outra falou pra mim Ah, gente, eu vou na Goia Aí um rapaz também falou da Goia E eu falei Gente, eu preciso achar essa perfumaria Aí eu fui procurar E encontrei E eu amei Ela é imensa Ela é enorme Tem vídeo aí pra vocês também, hein? Se não... Se esse vídeo não for antes desse Vai vir depois Mas o vídeo já tá pronto Tá bom? Agora eu não sei Se ele tá sendo postado Esse aqui Vai ser postado Se ele foi postado antes Desconsidera essa informação É... Se o da perfumaria, né? For postado antes desse aqui Tá bom? Gente, esse aqui Ele tá muito diferente no vídeo Deixa eu mudar a cor do LED Pra ver se... Se fica mais real a cor Porque ele tá muito... Ai, sei lá Amarelado Estranho Não, não é essa cor Não é essa cor Mudou muito, gente A cor no vídeo mudou muito Sério Decepção no vídeo Porque esse esmalte Ele é tão lindo Ele é tão perfeito Então vejam, gente O meu shorts Que eu mostro Essa coleção Tá? Ou o vídeo no... Do rolê lá no Ikezaki Porque eu mostro esse... Numa outra luz Em que realmente A cor dele fica muito mais... Perfeita Muito mais fiel Né? A cor original Olha aqui Aqui não dá Não tá parecendo a cor dele original Mas ele é Um rosa Fluor Pro laranja Uma cor que a gente nem sabe definir direito Mas aqui ele tá muito laranja, tá? Ele é um laranja bem fluor Vamos dizer assim Quase pro rosa Então ele tem micro bolinhas Que formam a cor na unha Ele pinta a unha Parece que você tá com esmalte mesmo De uma cor E é tudo glitterzinho Que forma essa cor Tá vendo? Não tem base colorida A base desse esmalte é transparente, gente É hipoalergênico? Acho que não, tá? Que eu saiba A moda não é hipoalergênico, ok? Bom, vou tirar os desse saquinho aqui, ó Os lindinhos daqui Vou mostrar pra vocês Esse aqui, gente Olha esse esmalte da Belia Olha que absurdo É um verde metálico Estonteante, gente Olha que coisa maravilhosa Lindo demais Esse aqui é o Qual o nome dele? Metálico é o verde Verde metálico Pronto, é isso Esse aqui eu falei o nome? Céu de verão Esse aqui Da coleção também Top Glitter Então deixa eu colocar eles juntos aqui, ó Top Glitter Aqui Esse aqui É o Viagem Espacial Tá vendo? Ele é na mesma pegada Do laranja Tá? Esse aqui é um roxo Com micro bolinhas roxinhas e bolinhas maiores e menores brancas também, tá? Dá pra ver bem Esse tá bem fiel à cor É lindo, né, gente? Só esse que mudou muito no vídeo Esse tem glitters furta cor Maiores e menores E as bolinhas laranjinhas, tá? Que é um rosa flor, laranja, sei lá Esse aqui é o rosa É o Luzes da Galáxia Tá? Então a ideia é transformar ele num efeito galáxia Olha que lindo Ele é todo de bolinhas rosinhas e micro bolinhas brancas e bolinhas maiores brancas também Tá? Esse aqui Deixa eu colocar o Top Glitter junto, né? Esse aqui, gente É mais um da coleção New Glitter que eu escolhi pra mim Gente, a New Glitter tem 14 cores Então eu não podia levar as 14, né? E olha que ainda tava com um precinho bom Mas eu levei as cores que eu mais queria No total eu comprei um, dois, três, quatro, cinco Seis cores dessa coleção Tá bom, né? É o Purpurina Olha que, gente, ele é um pink Com furta-cor também, ó Que coisa maravilhosa Ai, gente, pode apostar nesses glitters Porque eles são lindos E Aqui eu também comprei, gente Uma raridade Eu não sei como que encontrei esse esmalte dentro da goia Ele tava num cantinho E só tinha, assim Tinha, lógico, os esmaltes da marca Lafeme Só que esse daqui era o único de efeito Que tinha, assim Tava no cantinho, acho que tinha quatro vidros E eu falei, gente, isso daqui é das antigas Eu lembro desse esmalte E ele era bem caro, bem caro Uma vez eu vi na Perfumaria Sumire Há anos atrás, pra ser sincera Eu acho que foi na... Até antes da pandemia isso Que eu vi desse esmalte Eles ainda fabricam E eu encontrei, eu não acreditei Esse daqui, gente, é o Moonlight Olha que esmalte pegada artesanal Me lembra muito o esmalte artesanal Que eu desejo muito, gente Eu não vou nem falar qual é Mas é o esmalte artesanal Que eu desejo muito, muito E agora eu tenho o Moonlight Assim, tipo, matou minhas bichas, sabe Ele é da linha Brilhos da Lafeme Tá? O Moonlight tá aí pra vocês Olha que esmalte Não, isso daqui é cobertura 100%, amiga Vocês não tão entendendo Olha aqui Olha a textura desse esmalte Ó Vem muito no pincel Entendeu? Ó É grosso o esmalte E ele tem base escura Ele tem uma base meio preta Meio azul escura Não sei nem definir Eu acho que é preta, viu? Preta Ai, que lindo Meu Deus, meu coração bate forte Bate forte, coração Vocês acham que acabou? Vocês acham? 17 minutos de vídeo, acabou? Vocês gostam de vídeo grande, galera? Tem mais Tem mais uma sacola Aê, olha aí Agora, essa aqui é da Perfumaria Gloss Aí vem nessa sacolinha feia, né? Vocês sabem Ganhei brinde lá na Gloss Ó, ganhei uns sachês Da Amand Shine Extreme Vai, o cabelo vai ficar tudo de bom Ganhei também esse de olhos marroquinos Hum, seca Vamos ver também aqui Ganhei essa Esse daqui de bomba Sachê de bomba Shampoo Condicionador da Salon Line Força e engrossamento E também ganhei Esse aqui, ó Amand Expertise Acho que é isso, né? Hã? Previne a quebra Redensifica Redensifica E incorpora É isso, gente Ganhei esses sachês Eu vou deixar pra cá O que mais? A notinha tá aqui também Nossa, eu quero nem ver a notinha Pra não dar dor no coração Que eu gastei nesse dia, viu? Olha Eu comprei, gente Lembra que eu mostrei 14 cores de esmalte Gel pra vocês Gel glitter 18 18 Eu mostrei pra vocês No rolê da Perfumaria Gloss Vou deixar o link aí Pra vocês, tá? E aí eu comprei Dessas cores Acho que eu comprei 5 ou 6 E aí eu vou mostrar Pra vocês aqui também, tá? Ó Comprei esse daqui Da Anitta Que é o Delmette Eu sempre quis esse esmalte Mas depois eu lembrei Por que eu não comprei Esse esmalte Porque eu comprei A coleção de milhões E a coleção de milhões Da Anitta Eu comprei inteira E tem o esmalte Da coleção de milhões Que é muito parecido Com esse Delmette Aí eu não comprei o Delmette Só que eu esqueci Porque a coleção de milhões Tá esquecida lá também, viu? Eu mal tô usando Aquela coleção Que é tão linda E aí eu esqueci Vi o Delmette Comprei Mas eu lembrei Que eu tenho Um bem parecido Eu vou fazer comparação Depois Tenho que pegar ele lá Numa caixa minha De esmaltes Que eu tenho Esses esmaltes Da Demilhões E aí eu pego Bom O Delmette É lindo, né? Mas resumidamente Mesmo que ele pareça Com outro esmalte Olha que coisa linda Olha que perfeição Gente Esmalte da Anitta Tem qualidade Tem pincel flat É uma maravilha Isso aqui E fora que a cor É um luxo Esse aqui, gente É o esmalte Da Belia Azul marinho cremoso Lembra, gente Que eu falei Que eu ia levar Eu mostrei As comprinhas Pra vocês Mas eu vou mostrar Tudo em casa Ó Ele parece Uma tinta De caneta bique Então qual é a ideia Aqui? É usar essa base Gel por cima De outros esmaltes Inclusive glitter Pra fazer um sanduíche Aí de glitter E fazer um esmalte Estilo encapsulado Aí uma unha encapsulada Que vai ficar Show Bom, gente Vamos tirando aqui Da sacola Mais esmaltes Comprei também A coleção Da coleção Tríada Eu peguei Esse daqui Que é o Jessica Que ele tem Bastante shimmer verde Ele tem muito brilho Ele é muito bonito Mas infelizmente Eu não consigo captar Na câmera tão bem Vamos ver se eu consigo Melhor aqui Aqui dá pra ter uma noção Vou fazer mais devagarzinho É bonito Fora ele Eu comprei também Esse de brilho Lindo, lindo, lindo Que chama Praia do Espelho Olha esse esmalte Gente Me lembrou muito Deusa grega Daquela marca Como que é o nome Da marca agora? Me esfriu da cabeça Gente Haskell É Haskell? Acho que é isso Deusa grega Isso mesmo Da coleção Santorini Gente Não reparem Nas minhas unhas Não tá suja É que eu fiz Um swatch Pra vocês agora E eu tirei as unhas E já colei outras Pra poder fazer esse vídeo Ó Muito lindo Esse aqui O Praia do Espelho Então Mais uma aquisição Aí E comprei Os esmaltes em gel Ah, tem mais esmalte Que não é de gel Belia Tem mais Ó Olha esse Olha esse Metálico Que coisa mais sinistra Louca e linda Chama Carneiros Olha que lindo Ele é um verde Escuro Metálico Mas ele tem Ele parece que é azul No vídeo Ah, ele é muito Enigmático Ele fica entre um verde E um azul Uma coisa maravilhosa E também Comprei este verde Metálico Espetacular Cor diferente De tudo Que eu tenho Ele é diferente De todos Nós temos Mil esmaltes Ou mais Ele é Ele é diferente De todos O Esmeralda Tá Ele é um verde Metálico Muito diferenciado De verdade Achei ele muito bonito E valeu a pena Eu amei As minhas aquisições Bom Agora eu vou mostrar Pra vocês Os esmaltes em gel Tá Eu comprei Eu comprei Só quatro cores Eu tenho certeza Que eu comprei Cinco Cinco e seis Só se caiu O esmalte Olha Eu vou dar uma olhada Gente Eu comprei Um gel Tá Que ele é um gel Pra cabine Porque eu tô Na intenção De testar Unhas postiças Que eu coloque Que elas fiquem Fixas com gel É uma técnica Que eu vi aí Das coreanas E eu vou Ver se dá certo Então pra isso Eu comprei o gel Tá Eu acho que vai dar Super certo E vai ser bem melhor Do que usar Cola Porque a cola Prejudica as unhas E o adesivo Ele é temporário Então pelo menos É uma forma De deixar as unhas Por mais dias Sem ficar Se preocupando Com cola E eu comprei Também O vermelho Diamante glitter Da marca Dafu Que tinha aqueles esmaltes Que eu mostrei Pra vocês Lindos De gel Eu comprei Esse espetáculo Aqui Olha que coisa Mais linda Gente Nada é igual Que eu vejo Pessoalmente Porque é muito lindo Pessoalmente Esse esmalte Que mais Eu comprei Um que eu não sei a cor Tem que abrir pra ver Ah é o azul Olha que lindo Ah vocês querem saber as cores Porque eu mostrei Todas as cores Lá e os números Esse é o 600 Esse aqui É o 017 Tá E pela notinha Eu vou saber Se eu comprei Quatro cores Ou cinco Porque eu tinha certeza Que eu tinha comprado Os cinco E o gel Só se eu comprei Quatro cores E tô louca Esse aqui Gente É o 003 Tá Mas por que 600 Não é 600 É 009 Que louco Ó 009 Que eu sei que todos São 00 alguma coisa Aí tem o 0018 Ó 017 E 003 Tá O 003 É um vermelho Com prata E brilho Furta a cor E é tudo muito fininho Delicado E lindo demais Ai gente Tem que aparecer Essa cor pra vocês verem Parece minha blusa Que legal Combina muito Gente Que legal Ó E Aqui tem mais uma cor Ah é o preto Gente É o preto Com furta a cor Olha que coisa linda Gente Por isso que eu nem me interessei Pelo esmalte novo Da Dylos Babada e Gliteria Porque eu tenho Um muito igual E até mais bonito Olha que lindo Gente Esse tá parecendo bem Ó Tá E aí lá no vídeo Eu falei Ah gente Deve ser cores iguais Com números diferentes Não é Tá É que tem esse daqui Que é um preto Um pouco mais claro E tem o preto mais escuro Eu gostei mais desse Que é o 015 Aí também tem vários tons de prata Então eu não tava entendendo muito bem Quando eu mostrei Esses esmaltes em gel Eu vou conferir a nota aqui E já volto Ah louca Eu achando que eu tinha comprado Quatro Cinco esmaltes glitter E um gel Eu comprei quatro esmaltes glitter mesmo Conferi agora na notinha Gente Tá aqui ó Os esmaltes glitter Ó Tá aqui ó Esmalte glitter Esmalte gel Esmalte gel 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 E aí depois vem aqui ó O gel Reforcing Certo? Aí termina Aí vai pro belia Belia dois e quarenta e cinco Hum Baratinho Bom Vou começar agora então A testar esmalte Vamos parar esse vídeo Com meia hora né Senão vai ficar grande demais Vamos pensar em qual esmalte Vou começar testando Vou dispensar já Os de gel Porque o de gel Eu vou precisar da cabininha Aqui pra fazer E é um processo Que vai levar mais tempo Então eu quero ser mais breve Pelo menos pra fazer As esmaltações aqui né E mostrando pra vocês Deixa eu pôr o gel aqui ó E essa unha quer descolar Vou começar gente Com um esmalte Que vocês me pediram Que vocês queriam ver né Esse lindo aqui Que é o Tonos Andes Né Esse lindo 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 Ai gente Não foi só essas comprinhas Que eu fiz Claro né Tem mais comprinhas Vocês querem saber As últimas comprinhas Que eu fiz Vocês me pediram também Vídeo né Tá lá na pesquisa Do Youtube É pra Pra eu testar Os outros esmaltes Mas olha aqui gente O tanto de esmalte Que eu tenho pra testar Não dá Isso aqui é material Pra outro vídeo tá Eu tenho muito esmalte Novo aqui gente São as últimas comprinhas Socorro Ainda tem mais Que eu comprei aqui Não mostrei pra vocês É verdade gente Tem mais de perfumaria Aqui ó Esse aqui eu não mostrei Em vídeo pra vocês Eu comprei esse aqui Esses dias ó Esse é o Cores de Outro Mundo Top das Galáxias Gente Estava em promoção Eles estavam liquidando Esses esmaltes lindos Eu acho que eu não mostrei Isso em vídeo pra vocês Então Esse aqui eu comprei também ó La Casa de Papel Fim de Jogo Que tava em promoção Também Pega tudo na promoção E paga baratinho Bom Bom mas vamos lá Deixa eu pintar a unha Depois eu testo esses aqui Tá Então Promessa é dívida Não esqueci Deixei tudo separadinho Num cestinho ó Pra testar pra vocês Aqueles da Da Que eu paguei um real Lembra gente Da DNA Tá tudo aqui ó Esperando tá Ó O coleção 001 Tá tudo aqui Não esqueci não Tá Então gente Eu vou testar O Ah eu acho que é legal A gente testar Os esmaltes novos Né É testar coleções novas Depois eu testo Que é velho Acho que eu vou testar Esse aqui gente Né Vamos testar esse Que é o Top Glitter Viagem espacial É muito bonito Vou testar ele Tá Vou testar primeiro Esse Essa coleção nova Ó Ele é uma base Transparente Gente Então Eu aconselho Passar ele Em cima de um Esmalte Cremoso Né Se você for Passar só ele Vai ter que passar Acho que umas Três camadas Pra ele dar Mais corzinha Né Mas a intenção Como é um teste É passar ele puro Né Na unha Pra ver Passar ele purinho É Eu acho que Esse é mais legal Testar nessa unha Aqui ó Nesses aqui Eu acho que na minha Unha é melhor Testar outra cor Testar os que tem Mais cor mesmo Vamos testar um Vamos testar os que tem Mais O que tem cor mais Fechada Né Que eu acho que não tem Mais quase nada Que eu só compro Glitter Pai do céu Deixa eu passar Esse daqui então Céu dos anjos mesmo Do lado Que aí fica mais Harmônico Né Vou passar no Apesar de que o indicador Tá manchado de tinta De esmalte azul Aqui Minha unha Eu não dei nem o Eu nem tirei o cantinho E já Grudei unha Pra fazer o próximo vídeo Gente Que eu tô tentando Maratonar De fazer todos os vídeos Pra vocês Porque gente Depois eu volto ao trabalho Normal Aí Socorro Porque É uma loucura Pra dividir trabalho E o canal Né Mas a gente dá um jeito Ai Aqui tá azul O cantinho Tá vendo E eu tentando arrancar Num palito Ô meu Deus Tá terrível Isso aqui Será que vai ficar fininho Pra mostrar esmalte Pra vocês Bom Talvez eu passe Uma cor mais escura Aqui então Eu acho Acho melhor Vai ficar legal Uma cor clara Ó Esse daqui Já secou Ó Ó que esmalte bom Praticamente seco Vamos testar então Mais uma camada dele aqui Vamos ver se fica bom Acho que ficou bom Então Gente Vou fazer assim Eu vou testar então Acho que os esmaltes Mais novos E aí Os que são lançamentos E depois Gente Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Só de teste De comprinhas Que aí eu tenho Aquele outro cestinho Tenho bastante esmalte Eu vou testando Os que der Tá Acho que é melhor Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Né povo Eu sei que vocês gostam Vocês falam pra mim Ai Se fizer um vídeo Meia hora eu assisto Se fizer de uma hora Eu assisto Né Teve quem falou Pra mim Que até de duas horas É olha Tem que gostar de mim Pra aguentar duas horas De vídeo E gostar do rolê Também viu Ai Ai Vou passar qual Esse aqui Da Ana Hickman Que é novo Também Que é lançamento Né Vamos passar esse Que é o Pink Lemonade Esse é bonito Hein gente Que esmalte bonito Aqui gente Não tá machucado Meu dedo Minha cutícula Não tá machucada É um restinho Desmalte também Que tava no cantinho Da cutícula Que eu pinto a unha Puxiça Aí mancha um pouquinho A cutícula Sabe E sempre na bordinha De baixo Né Ó Uma camada Bem generosa Olha que bonito Gente Que bonito Vou tirar o cantinho Então vou fazer assim Gente Passei a terceira camada Ó Esse esmalte Ele tem uma base Bem gelizinha Tá vendo A unha é transparente Então dá pra ver bem A base é bem gel Ó E o esmalte Fica assim Tá Eu gostei Bastante Eu curto Esmalte gel Assim com essas doideiras Eu acho muito legal Eu vou passar por cima Desse lilás aqui Vou passar um verde O verde metálico Porque como essa unha Tá manchada A cutícula Aqui Vai ficar mais bonito Uma cor escura Né gente Ai que verde Caraca Quero falar um palavrão Caraca Que verde lindo Ai esse verde lindo Ele é perfeito E é tão baratinho Esse esmalte Gente O malte O mais baratinho É aquele que te entrega Sabe Te entrega O Up da coisa É isso Olha isso aqui Ah para Tudo Socorro Que lindo Deixa eu passar Ai gente Aqui está meio Meio grotesco Meio bizarro Só que a colinha É a do adesivo Que ficou para fora da unha E cagou A esmaltação A real essa Mas vai assim mesmo Tá gente O que importa é vocês verem A cor no restante da unha E vou passar Esse daqui agora Esse Cinza Esse cinza Esse verde metálico Lindo também Da Belia Nossa Ele tem uma cor Meio besuro Enigmática Que chique 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 Essa cor Maravilhoso Ai gostei Eu falei que ia testar esmalte novo Estou testando os Belia Aqui Não é novo Não sei Parece que são cores novas Mas não tem nome de coleção Nem nada Hum Que lindo Peraí que eu tirei os outros esmaltes daqui Eles tem que ficar aqui Uma camada Bom O que vocês acham Tá bom Vamos lá Para passar mais um esmalte Ai eu vou para a segunda camada De todos Vou passar Hum Será que eu passo esse lindo Acho que vou passar esse verde Da Top Glitter Só comprei ele Dessa coleção Não Tem os outros A louca Os todos com efeito louco Ai que tem um dourado Também da Top Glitter Tem um rosa Mas o azul É o Top das Galácias Ai ele é jelly Com a base azul Né O jellyzinho de base azul Ai que lindo Cheio Forrado De glitter Ai que lindo Ai já gosto assim Na unha transparente Ai eu acho que também Fica tão bonito Para o carnaval Assim Essa base Essa base transparente Com cor mais transparente Sabe E ficar com a unha transparente Fica parecendo Outro lado da unha Eu acho muito legal Tem gente que se incomoda Muito com isso Eu não Eu acho Eu acho estiloso Eu acho muito louco Eu gosto E vocês Vocês gostam? Concordam comigo? Pode falar aí Vou dar mais uma mão aqui E já volto Então gente Já nessa mão aqui Eu fiz mais uma camada Coloquei aqui mais uma Porque é muito transparente É bonito Mas eu acho que Preciso de uma quarta camada Aqui Eu sei que vocês Não vão ter paciência Para quatro camadas Né Mas Acho que a intenção Desse esmalte É essa mesmo Que você vá construindo As camadas Para ele fechar a cor Então parece que eu passei O esmalte lilás Só que não Ele é transparente E ele forma isso Com milhões de bolinhas Tá Milhões de pintinhas Que o esmalte tem Olha essas cores Que lindas E vou passar outras cores Aqui na minha unha Então E vamos para qual Qual vocês querem Que eu passe Aí gente Vocês querem A coleção nova Né Da 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 Top Glitter Eu acho Que o top glitter Eu vou passar aqui Eu quero passar Na minha unha Esse vermelho Vamos ver Como é que ele fica Eu acho que ele é transparente Vai ter que ser em cima De um outro vermelho Eu vou passar O tríada Esse aqui Deixa eu pegar Uma unha Que não esteja Com o resto De esmalte Pra ficar bonito Nossa Onde caiu Peraí Cabe meu dedo Oh meu Deus Tô de um banho Esmalte Hoje tá demais Vamos ver aqui O dedo do meio Vê se ele cobre Né Não É muito transparente Também tem que ser Tipo em cima De um branquinho Eu vou ter que passar Esse esmalte Em cima De outra cor Ele é muito transparente Pra ficar em cima Da unha Transparente Vou testar Esse aqui Então Esse muito lindo Que é o Moon White Nossa Esse daqui Gente Vocês vão chorar Esse vai na unha Do dedão A base dele é azul É azul escura Não é preta não É que ele é cheio Ai Ele tem Em floquinhos pretos É isso que dá Uma cor escurecida No esmalte Que parece que ele tem preto Mas não é esmalte preto Gente Ai São flocadinhos Ai Que lindo E milhões de filetinhos Holográficos Olha isso Gente Que lindo E vai ficar melhor E me lembrou muito O esmalte da Anitta Antigamente Um esmalte da Anitta Que eu fui uma vez Pra piscina Com esse esmalte E uma mulher Me parou Segurou minha mão Na piscina E falou Meu Deus Que esmalte é esse Eu nunca vi um esmalte Desse na minha vida E até o filho dela Falava Nossa Eu nunca vi um esmalte Desse E vocês sabem Que Acabei que conhecendo A mulher Que era uma Esotérica Essa mulher Que eu lia a coluna dela No Terra No site Terra Antigamente Eu gostava Eu gostava Bastante De ler Sobre coisa esotérica Aí ela contava Uns casos Muito legais Sobre anjo da guarda Umas coisas diferentes E aí você acredita Que por causa Do esmalte Eu fiz amizade Com a mulher Na piscina Do Sesc A gente nadando E aí ela falou Gente Esse esmalte É um espetáculo Bati o sol E era um Parecido com esse E por cima ainda Eu passei um esmalte Que tinha estrelinha Que era o antigo Da Impala Vocês lembram Do estrelinha Da Impala Que agora Eu tenho aquele Da Ai como que é o nome Da marca gente Me sumiu da cabeça Ai esquece É o Constelação Que vocês amaram Todo mundo quer Comprar o Constelação Antes tinha Aqueles estrelinhas Da Impala Era tão lindo Acho que tinha até De coraçãozinho Também da Impala Se eu não me engano Aí o de estrelinhas Eu passei por cima desse Que eu tinha da Anitta Né Então eu passei Aquele glitter Da Anitta Maravilhoso Gente esqueci O nome da mulher Que é esotérica Lá do Terra Eu acho que ela tem Coluna lá até hoje Viu gente Vão lá especular A coluna Esotérico Lá do Terra Pra vocês verem Se for uma senhora Branca Essa mulher Que eu conheci Olha que gente A referência que eu tô dando Eu não lembro o nome da mulher De verdade Eu não lembro Mas a gente Ela ficou Assim Eu tive que passar A receitinha do esmalte Falar pra ela O que eu tinha usado E tal Na época Né Isso daí Acho que era 2017 Isso mesmo Não esqueço Então em 2017 A gente ainda tinha Aquele esmalte de estrelinha Se não tinha Eu ainda tinha o meu Entendeu? Que eu acho que o meu Eu acho que esse esmalte Da estrelinha Da Impala É mais antigo Ó gente O vídeo tá grande Mas sei que vocês gostam Então Vambora Mesmo que ele fique grande Eu quero testar Alguns esmaltes Olha aí Que lindo Gente Ai que espetáculo Meu Deus Que lindo Ele brilha por todos os lados Gente Não reparem Porque a unha É menor Do que minha unha A unha Que eu coloquei Ai Eu acabei não achando Uma unha maior Na hora que ficou lá Tem milhões de unhas Tá Mas a caixinha Que tava na minha mão Já queria pegar O que tivesse ali Tá bom É Bom Eu acho que esse aqui Esses dois aqui Vão dar muito certo Com esse da Ritz Por cima Eu acho que ele vai ficar Muito bom Então vamos ao Ao Céu dos Anjos Vamos ao Céu dos Anjos Que Ele é maravilhoso Esse esmalte aqui É um esmalte de fada De princesinha É isso Tá Bom Glitter Gente Glitter é muito chato Passar direto na unha Eu não gosto Porque É só se eu quiser Aquele efeito de glitter E unha natural Mas pra fazer teste Gente É meio complicado Porque não dá pra ter Muita proporção da coisa Né Mas vamos testar Esse aqui Vamos ver se esse aqui Cobre bem Vamos ver se ele Cobre bem a unha Quem sabe Né Bom Eu vou passar em cima Da onde tava Esse tríade aqui Tríada Que tá Ah Entendi Ó Que fofinho Ah Pelo menos Na unha transparente É legal pra vocês verem O Eu nem sabia Que Ah Que bonitinho Pra vocês verem assim O tamanho do glitter Entendeu Ele é bem miudinho Parece Uma pimentinha Assim Uma pimentinha do reino Ó Ai Ultimamente Eu dei pra Eu dei pra comparar Esmalte com tempero Né Gente É isso mesmo Olha só E aí Gente Aí os meus vídeos Mega longos Né E Vambora Eu acho que vou passar Esse lindão Também Aqui Ó Esse já tem os Flocados O furta cor E floquinhos Maiores pretos Gente Eu nem vou me dar o trabalho De passar muito Porque o vídeo Tá muito grande É só pra vocês Olharem Ó Tá vendo Não vem tanto Na unha Não Esse aqui Você tem que encher Mais o negócio De 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 esmalte Encher o pincel O negócio A gente Encher o pincel De esmalte É que gente Tá me batendo Um soninho Você acredita? Não sei porquê Mas esse horário Da tarde Sempre me bate Um soninho Agora que eu tô De férias Eu tô Sem vergonha Preguiçozinha Ô coisa boa Minhas férias Tão acabando Gente Eu acho que eu não vou Conseguir postar vídeo Com tanta frequência Tá Quanto eu tô postando Agora nas férias Minhas férias Eu me dediquei Muito ao canal Mas Né Não vai ser assim Quando eu estiver trabalhando Não vai dar tempo De dedicar tanto Eu acho que eu dei Uma borradinha Nesse aqui Deixa eu dar um Um tcharam Nesse aqui Como é lindo Deus do céu Nossa Olha isso Isso aqui É um esmalte Do carnaval Eu acho que esse aqui Ganhou de todos Eu não preciso nem pensar No que eu vou querer Passar no carnaval Porque eu tenho Esse esmalte lindo Olha aqui Esse aqui é pro carnaval E pro ano inteiro Pra mim glitter É o ano inteiro Que lindo Pra finalizar Porque o vídeo Tá muito grande Eu vou passar Esse aqui no dedinho Esse da Anitta Que esse aqui Tem boa cobertura Ele já tem Uma base Com a cor Também Ai que lindo Esse gente Que é o Match Tá Vou terminar E já Mostro pra vocês Pra terminar o vídeo Bom gente Como o vídeo Tá muito grande Eu vou deixar os esmaltes Aqui E aí Eu vou fazer Um outro vídeo Uma parte 2 Tá Mostrando os esmaltes Nesse expositor Aqui ó Tá Nesse mostruário De unhas Aí eu vou Passar alguns esmaltes Aqui E testar Pra vocês Tá bom Já que Eu usei Acabei Meio que estragando Esses com glitter Né Mas tá aí Gente ó Vou mostrar o resultado De todas as cores Pra vocês Então Vou colocar o esmalte Aqui ao lado Ó O verde Olha aí Que lindo Que lindo Né gente Imagina se passar Um extra brilho Não passei Extra brilho Em nada Tá Anna Hickman Pink Lemonade Ó O que vocês acham Não é lindo Ó Outro esmalte Né Eu passei Que foi esse aqui Também O Viagem espacial Igualzinho Ó O vidro Praticamente Né Fica um pouquinho Mais claro E precisa de algumas camadas Mas ele seca muito bem Tá Então vale a pena Deixa eu pôr Mostrar aqui Que mais Tenho Deixa eu procurar ele Cadê você aqui O verde metálico Ó Gente Olha esse esmalte Cara Mega satisfeita Plenamente satisfeita Com esse esmalte É muito lindo E aí vocês imaginem Se eu passar Em cima dele Ou esse aqui Também vai ficar bonito Ou nesse aqui também Ó Esse aqui então Mais perfeito ainda Ó E as mil purpurinas Gente Imagina as mil purpurinas Calma aí gente Minha gata tá aqui Olha só Imagina as mil purpurinas Em cima desse esmalte Vocês imaginam isso Como vai ficar Ó Olha Esse olo nele Olha aqui Ah Coisa linda Bom E aí gente O do dedinho Tá aqui também Esse lindo No dedinho No polegar Tá vendo Que todos Corresponderam Ao que está No vidro Ó Esse aqui Precisa de um extra Brilho só Tá secando ainda Que ele é um pouco Grosso Ah O céu dos andes Deixa eu pegar aqui Ó Ele entrega Tá É lindo Ele é muito lindo Mais bonito pessoalmente E eu acho que Esse daqui Vai ficar super bonito Em cima Esse aqui ó Vai ficar super bonito Em cima desse ó Super combina E O do dedinho Nossa Como é lindo gente Ai Meu Deus Ele é liquid scende Ah Ele é areia líquida Ele é texturizado Vou falar a língua de vocês Ele é texturizado Olha isso Chique Chique Ai adoro Adoro um texturizadinho Então é isso Se vocês gostaram Vocês acompanhem O próximo vídeo Que eu vou mostrar mais cores Vou testar mais cores Se possível Nas unhas E também No mostruário de unhas Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ou inscrita E se você chegou até aqui É porque você gostou E se você não é inscrito Você vai se inscrever agora Depois de 46 minutos de vídeo É isso então Super beijo E até mais Tchau 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 Tchau